Bom, hoje, você sabe, aqui tá muito especial, né? Muita companhia. Mas antes de apresentar, eu vou pedir uma coisa. A gente tá pedindo, né, gente? Por favor! Por favor! Não, isso é sério! Curtidas! Não, já faz agora pra garantir que você não vai esquecer no final, entendeu? É, isso! Porque a gente tá precisando dessa força de vocês. Os amigos de vocês só sabem que vocês estão assistindo quando ajuda a gente aí na curtida, entendeu? Mas é o seguinte, estamos muito bem acompanhadas, né? Fábio, Diego e César. Então o assunto começa quente, tá? Então nós vamos começar perguntando e, óbvio, ele só defundendo. Nada de perguntas. Por favor! Feito, né? Essa é a regra. Essa é a regra. One way. Nem tem outra. Não é esse jeito, é só essa. Só isso. Nós somos apenas vítimas aqui. A primeira que pergunta, tá. Eu queria fazer uma pergunta que representasse muito as mulheres. Então, eu gostaria muito de saber, isso é verdade, assim, do fundo do coração. Eu gostaria muito de saber. Qual é a importância que a mulher tem que ter pra vocês lagarem o celular quando são com elas? Quem quer responder? Fábio, você é mais experiente. Não, os três respondem. Não, todo mundo responde. Os três, claro. É, a gente não pode se negar, né? Não. A pessoa aqui dançou. Não tem pasta? Não tem essa opção, viu? Não. É. Mas tudo bem, vamos lá. Qual a importância que a mulher tem que ter pra gente deixar o celular de lado? É isso? Vocês estão com ela. A gente nem quer que largue quando não tá com ela. Olha, eu particularmente não tenho esse problema. Porque quando eu tô no celular, minha mulher também está. Tem essa. Isso acontece, isso é verdade. Acontece muito isso. E a minha ex-mulner também. Exatamente. E eu tenho uma filha de 13 e ela também. Interessantíssimo. Ah, eu tenho uma filha de 5. Ela não, ela não fica no celular. Ela fica no iPad. Quando o assunto não é prolixo. Como é que é o negócio? É. Quando o assunto não é prolixo, ou seja, aquilo que é... Aquilo já foi falado diversas vezes. Ah, tipo DR, repetido. Exato. Aquela gente, exato, R, 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 R. A chance do seu bairro não estar na mão é grande. Ah, jura? Não é DR? Ah, não. Uma DR repetida é com certeza. Aí não tem celular, entendeu? Entendeu? Porque assim... Se for uma DR repetida... Coisa que nós já discutimos, que já desgastamos, que já falamos. É que você mostrar que tá de saco cheio mesmo. É, eu acho que pode ficar bem claro. Ah, existe isso, então? Acho que sim. Tipo, vou pegar o celular pra já dar um sinal, mas aí a gente já sabe. Tá mudando o assunto. É, já encheu esse assunto. Você tá sendo chata. É. É, você tá sendo chata. Eu acho que é de uma forma suave... Super suave. De você mudar o assunto. Alguém pega o celular, é super suave. De você mudar o assunto. Eu acho que... Você dá o recado. É bom celular, precisa mudar o assunto. Não, então, mas não é importante isso. Eu acho que tem coisas que desgastam a relação justamente por isso. Por ser repetitivo. Evita o problema, é isso. Na verdade, você tá querendo dizer que o celular ajuda... O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Tá ótimo. Não, tivemos a resposta. No meu caso, eu já não tenho o hábito de usar o celular quando eu tô na companhia de ninguém, de mulheres, de amigos. Vendo de um lado, assim, que você tenha um parceiro, que você seja casado, ou tenha uma namorada, alguma coisa assim, eu acho que pra você não ficar usando o celular no momento que você tá conversando, no mínimo, ou não pode ser um assunto maçante, de jeito que ele já falou. Já foi discutido, já foi resolvido de novo, tá naquele chicação de chiclete lá. Tivemos as respostas, porque foram três respostas diferentes, então valeu. É, mas eu acho que o resumo é o mesmo. Se pegou no celular é porque o assunto tá chato, cara. Muda o assunto. Fica a dica. Deslaga o celular. Fica a dica. Ah, ô, gente, não, peraí. Ô, se encana, sabe? Ninguém é obrigado a ter que aguentar a gente o tempo todo. Se a pessoa não tá afim de mim naquela hora, eu abro mão e vou fazer outra coisa, entendeu? O tempo. Vai fazer, sei lá, assistir alguma coisa na televisão, larga a pessoa em paz um pouquinho, entendeu? Acho que a gente vai estar com a paz. É difícil. É, abre mão. É isso mesmo. Bom, a gente prometeu ficar quietinha, né? A gente vai só entender e absorver em casa. É, o objetivo é saber, não vamos badear, nos prometemos isso. Mas, meninos, obrigada. Obrigada. Continuem que a gente vai ter várias perguntas. Beijos, até a próxima. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto